Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nas rapidinhas sobre o programa Esfera. Com grande satisfação, o Santander anuncia a criação do Esfera Fidelidade S.A. Uma nova empresa será responsável pela gestão do programa de fidelidade de seus clientes, o Esfera. Fique tranquilo, a criação da nova empresa não gera mudanças nas regras do Esfera. Você poderá continuar trocando pontos usando os descontos no nosso site e pode ainda continuar consultando seus salvos e extratos no site do Esfera ou no app Way. O principal objetivo desse lançamento é a melhor experiência de uso dos benefícios do Esfera bem como aumentar a atratividade das ofertas e parcerias, gerando mais valor para os clientes do Santander. Teremos novidade por aí. Então, com a chegada de um programa de fidelidade, que o Esfera agora vai ser uma empresa, né? Será uma empresa S.A. multinacional, né? E vai agora lançar novos produtos, novos benefícios. A gente espera que o Esfera vai lançar também aí, a gente acredita, um cartão de crédito no Esfera, né? Igual tem o Múltiplos, igual tem aí o Smiles, né? Então, vamos aguardar aí que a gente acha que vai chegar aí um cartão de crédito da bandeira Mastercard para o Esfera para concorrer aí com os seus rivais aí de programa de fidelidade. Com isso, nós, consumidores, teremos mais opções aí no mercado de programa de fidelidade e o Esfera, ao meu ver, um dos melhores do mercado atualmente, né? Principalmente quando eles lançam as promoções aí de 3 pontos a cada dólar gasto, 6 pontos por dólar gasto e por aí vai, sendo o Esfera aí realmente um dos melhores programas de fidelidade. Vamos aguardar então as novidades que chegam por aí e aí aqui no canal eu trago para vocês as novidades em primeira mão. Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.